Música Olá a todos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Eu hoje trago-vos um vídeo que vocês me pediram para fazer Que é o que é que tenho no meu set de compras das diferentes lojas Ou seja, o que é que eu tenho na minha wish list E eu achei que até era um vídeo giro para vos mostrar as coisas que eu mais gosto das lojas agora No momento Por isso vamos lá fazer este vídeo Não se esqueçam de meter gosto, subscrever o canal, ativar o sininho e vamos começar Então eu tenho aqui o meu computadorzinho E vou começar pela Bershka porque eu estou mesmo a amar a Bershka É a coisa onde eu tenho mais coisas, portanto desculpem Mas a minha conta da Bershka está em 220 euros Não vou comprar nada disto na verdade, mas gostava Então, a primeira coisa que eu tenho é uma t-shirt Que é assim, cor de rosa, que diz Girls Night E dá para apotar aqui com um fiozinho É muito, muito gira É assim toda a street style e cena que estão a ver Custa 12,99 euros Muito, muito gira Depois temos aqui outra, igual, mas de outra cor Esta é a branca e diz Pre-Internet Mood Também é muito gira E estas duas camisolas têm calções em condizer Mas são calções compridos, portanto eu não gosto lá muito Depois temos aqui mais uma Estas são umas calças de fato treino Não sei o que me está a dar, só gosto deste tipo de coisa Calças de fato treino, camisolas tipo t-shirts Não gosto nada de muito fancy, estão a ver Pronto, estas aqui são bem fixas Porque com flash ficam a brilhar E dizem aqui de lado Absolutely stunning E pronto, são mesmo Adoro estas calças E tenho uma camisola a condizer também Mas eu não gosto tanto da camisola, não sei porquê Depois temos mais umas calças de fato treino Surprising, não é? Estas custam 20 euros Há em roxo, em preto e em creme As roxas são as minhas preferidas E não são umas calças de fato treino normal Elas são tipo baggy, estão a ver E dizem bay without regrets Wow, amazing Pronto São muito cheiras na minha opinion E depois temos aqui um conjunto Para quem já me segue há mais tempo Sabe que eu amo sets E então temos aqui este set Da Beska também Tie-dye, preto e branco Lindo, lindo Desculpem São assim mesmo, mesmo fixe Estou mesmo a imaginar Não, não estou Nunca na vida ia assim para a rua Mas pronto, são mesmo giras Mesmo, mesmo Estão a dizer que nunca na vida Aposto é que em alguns tempos vamos ver assim na rua E depois temos a camisola Com dizer que custa 19 euros também Já está escutado em XS e M e SL há poucas Great Pronto E eu gosto da camisola porque não é uma suede normal É tipo, tem o elástico aqui e fica tipo cropped Por isso é mesmo, mesmo girador coisas crop Mais, o que é que temos mais aqui? Já temos, não estamos nada quase no fim Desculpem Depois temos aqui um top muito básico Que custa 8 euros É um top amarelo Que tem uma borboleta aqui no meio E custa 8 euros Também há em preto e em branco Mas tem desenhos diferentes E não tem piada como uma borboleta tem Depois temos aqui mais uma t-shirt Olha, é outra t-shirt do fiozinho de apertar Esta é amarela e diz chill out Mesmo, gira também Acho que a amarela até é capaz de ser a minha preferida das três Depois temos aqui uma camisola muito gira Que é verde tipo fluorescente Que só aperta aqui nas maminhas E eu adorei porque vi uma fotografia da Marta Sierra Com uma parecida da Verge Girl Vou deixar aqui a fotografia da Marta Sierra Que era mesmo gira Então eu achei que esta também podia ficar mesmo muito linda E também há em branco Há em verde e em branco Mas a branca já está esgotada nos tamanhos mais pequenos E a verde é super diferente Por isso eu gosto da verde Eu acho que a verde vou comprar mesmo Depois temos aqui um top Que eu não percebo porque é que eu gosto tanto dele Porque eu ia ficar horrível com ele Que é um top roxo Que diz Could give up shopping But I'm not a quitter Isto devia ser o lema deste vídeo Pronto a camisola é assim Tipo uma suete Mas manga à cava Estão a ver E depois é muito cheiro É muito fixe Muito fixe E eu também adoro os calções Que fazem match com a camisola Os calções são assim Um roxo bebê Mas muito E são curtinhos Eu adoro calções curtinhos Portanto adoro estes E também há em creme preto e verde E a camisola também Com frases diferentes e tudo Mas os calções são mesmo 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 Giros Eu adoro Mas não dão jeito nenhum Para fazer desporto Não é nada disso Porque são daqueles que vocês abrem a perna E toda a gente vê o que é que se está a passar aqui Depois temos aqui uma Que já esgotou Pelos vistos Que era um crop top Maga à cava também Tie-dye Já esgotou em SML Está em XS só É mesmo giro É mesmo simples Mas só que as cores são tão claras Que eu nem sei se Se ia ser alguma coisa de especial Estão a ver Portanto não sei E depois por último Finally Da Verska Temos aqui uma camisola Que tem uns botõezinhos no meio E é toda amarela E tem umas flores Com umas margaridas É mesmo mesmo fofinha Muito querida I love it Mas também não sei se gosto muito dela É sim eu gosto É mesmo giratório por menor dos ombros Mas só que ao mesmo tempo Esqueçam Acabei de ver o vídeo E gosto muito dela Afinal Gosto Gosto Acho que também vou comprar esta Bem Next Agora vamos passar A Stradivarius E na verdade A Stradivarius Eu vou fazer parceria Portanto eu tão gosto Mas pronto Vamos aqui mostrar-vos O que é que eu gosto Da Stradivarius Então gosto muito destas Chandálias Eu sempre quis umas chandálias destas Para usar como umas calças de ganga E parecer uma lady Estão a ver Uau São assim Cor de laranja São muito lindas Ficam muito estilosas Eu adoro Depois temos também Um top De alças Assim todo cheio de Não sei o nome E há em azul Preto e branco Eu adoro o azul Depois temos este vestido Que eu adoro Este vestido É assim Azul Apertado aqui Com um monte de franzidos Era esse o nome Que eu queria há bocado E depois também tem os Pormenores giros nos ombros Tipo do género Desta camisola É muito giro Eu acho que ele é igual Ao meu vestido Que eu tenho Que eu mostrei no vídeo Dos vestidos Que é metade azul Metade branco Eu acho que é do mesmo modelo E me gusta há muitos Portanto Nice E também há Noutra cor Acho que é preto E cor de rosa E depois temos também aqui Um vestido Igual ao outro Ao azul Mas em preto Que é mesmo Mesmo fofinho É tipo um Basic black dress Mas como tem o pormenor Dos franzidos E tem os ombros Eu acho que dá assim Um toque E fica muito giro Portanto Eu gosto deste vestido Bastante Eu estou aqui a ver E não é igual Ao azul Esqueçam Este preto É que é mesmo igual Ao que eu mostrei No vídeo dos vestidos Metade azul Metade branco E o outro é diferente Porque o tucote é assim Nestes dois O tucote é mais assim Estão a ver Portanto é diferente Mas eu acho que basicamente É um bocado parecido Depois Temos este bralete Cor de laranja também Porque eu achei que ele ia ficar Muito lento Com os sapatos É muito giro É assim de setinho Estão a ver E havia um destes Há alguns tempos Na Zara Mas cortou logo E também não me ficava Nada bem Porque era muito aportado E depois muito largo aqui E eu não conseguia usar aquilo Portanto Tentei agora Na Stradivarius Vamos ver como corre E depois Por último Da Stradivarius Temos aqui esta malinha Para pôr o telefone Azul Na verdade Nem sei se o meu telefone Cabe aqui Espero que caiba Mas é mesmo gira Porque é tipo Em cobra Neste azul bebê E dá sempre projeito Ter essa malinha Por telefone Porque às vezes Estai de casa Para passear os cães E assim E não levo nada Levo só o telefone E depois quando pego Nas telas Deixo que eu ia o telefone Toda hora Estas malinhas Dão muito jeito Para essas situações E depois da Zara Por incrível que pareça É a loja Onde eu tenho Menos coisas Que quero comprar Só tenho 4 coisas Que é Este top De ganga Que é Lento Porque tem Chumaço Nos ombros Por isso Fica com um efeito Mesmo cool Mesmo vintage Mesmo fixe E também Tem uns calções É que eu vou dizer Acho eu que são uns calções Portanto Adoro Depois temos Este vestido Azul Que é mesmo Correto Mas já não há o meu também Já não há Só há O M O L E o XL O S O M E o XXL Estão escutados Mas diz Coming soon Portanto ainda há esperanças Ainda há esperança Ainda Eu vou ficar à espera dele Depois temos mais Um vestido branco Este vestido Também está escutado Em tudo Menos no XL Thank you Mas Ah Coming soon E este vestido É assim Tipo uma camisa Mas toda flumosa E com folhinhos E isso é mesmo Fofinho Adoro Ao mesmo tempo Parece uma camisa De noite Mas eu acho Com um cinto E com umas botas altas Eu acho que ia ficar muito giro E depois temos O último vestido De todos Que é Este vestido Azul Igual à primeira camisola Da Zara Que vos mostrei E o vestido Também é assim Todo Aportado Mas depois tem Montes de coisas Tipo balão Que faz Assim Um Nexish Contraste Giro E adoro Esta cor Da ganga Assim Em certas peças Em calças Odeio Mas em tops E em vestidos E isso Adoro É mesmo giro E acho que é mesmo Mesmo cool Mas eu estou aqui a ver Que ela está tipo Um bocado apertada Na saia Nas pernas E não sei se ela Sequer consegue Andar com isto Mas eu gostava De experimentar É mesmo giro E pronto É isto que eu tenho Na wishlist Das minhas lojas Preferidas Faltou uma Pull&Bears Que assim Uau Mas pronto Fica para um próximo vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Caso estivessem À procura de alguma coisa Que tenham encontrado E espero que não Vos tenha levado Para a desgraça Se levei Desculpem Não volta a acontecer Mentira Vai voltar a acontecer Mas pronto Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De meter gosto De se inscrever O canal E de ativar o sininho Ai E agora eu caindo E vemo-nos No próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau